Pertinho de casa, vim descobrir hoje, ó, duas toceiras enormes de bambu, bambu que não acaba mais. Coelho é pra fazer mais flautas. Mambu que não acaba mais. Onde você foi? Caiu no vivo? Caiu no vivo? Caiu no vivo? Ei. Olha pra ir lá. Peguei algumas peças. De bambu por fazer pif. Pif em som. Tchau. 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 Tchau.